Esse BR Obró vai ser pura emoção! Oferecimento em GECOP, há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence, adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar a Home Care, transportando vidas. E Teresina Shopping, um novo mundo para você! Sejam eles loiros, pretos, ruivos, cacheados ou lisos. Nessa época do ano, os cabelos sofrem muita agressão por conta dos raios solares. Mas e você? Tem algum cuidado específico ao sair de casa? Bem que eu gostaria, mas não. Eu sempre procuro usar um creme para deixar no cabelo. Eu procuro não lavar com água quente também, lavar sempre com água fria e lavar periodicamente. Eu lavo, enxugo e saio, mas se especialmente assim não. Eu costumo passar protetor solar, que é bom para cuidar. Muita hidratação mesmo. Olha, e não é só mulher que cuida bem do cabelo não, tá? Homem também cuida dos cabelos, né? Tem que cuidar, né? Nesse sol muito quente, ele faz com que a gente tenha que ter alguns cuidados, né? Para não ressecar muito o cabelo, entendeu? Usamos algum tipo de protetor próprio para o cabelo. Certo, então tem alguma coisa que você evita nesse tempo? Olha, o que eu não evito muito, eu prefiro é tomar mais gelado para poder refrescar um pouco mais o tempo. E para falar com a gente um pouco mais sobre esses cuidados e o que você deve fazer para ficar com a saúde dos cabelos em dia, eu estou aqui ao lado do cabeleireiro Carlinhos Oficiel, que vai dar dicas importantes para a gente, né? É isso, Carlinhos. Carlinhos, então, o que a gente tem que fazer para manter os cabelos, né? Quais são os cuidados essenciais e os primeiros cuidados que devem ser tomados com a saúde dos cabelos nesse tempo, nesse sol que Terezina tem? Então, o nosso clima é bem quente, então, a mulher precisa ir no salão de cabeleireiro, a princípio, né? Fazer hidratação, porque tem que hidratar bastante. Ela pode abusar dos cremes, dos óleos, certo? E cuidar, escovar, não usar muito, muita chapinha por conta da quintura. De vez em quando, tudo bem. Então, a primeira dica é visitar sempre o salão de beleza. É, a primeira dica é procurar um profissional à altura, né? Que entenda dessa parte de tratamentos de cabelos, certo? E ser bem orientada e usar os produtos que o profissional indica para a cliente. Tá certo, então, obrigada, Carlinhos. De nada. Esse BR Obró vai ser pura emoção. Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar, Home Care. Transportando vidas. E Terezina Shopping. Um novo mundo para você. Terezina Shopping. Terezina Shopping. Terezina Shopping.